Tu és o meu abrigo, e tudo que eu preciso, estou em cor frente Socorro bem presente, o meu melhor amigo, aquele que morreu só por minha mão Sim, eu sei que esse amor não mudará, mas pra sempre viverá aqui dentro de mim Sim, eu sei que o dia chegará Sim, eu sei que o dia chegará dentro de mim Sim, eu sei que o dia chegará dentro de mim